Pegasinha do Musão 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 Um momento sim! Jorge! Telefone para você! Alô! Alô Jorge! É ele! Rapaz, tudo bom? Quem é? Hein? Quem é que está falando? É Petrone, eu sou filho de Zé Velo! Rapaz, é você de novo, rapaz! Rapaz, até eu liguei daquela vez, você disse que não dá para botar os bancos, eu achei os bancos originais do Fito 147! Mas rapaz, é você de novo, é! Ei, dá para botar, dá Jorge, o banco! Dá, dá para botar no seu c*****! Ei, peraí rapaz! Eu pego para-choque, fiz todo no seu c*****! Ei, furunco! Furunco, furunco está no c***** da tua mãe, filha da c*****! Furunco? Mas furunco, você rapaz, fica ligando para casa, eu já tenho mais o que fazer, rapaz! Ei, furunco, aí fica difícil, porque pelo menos faça aí um meno! Eu faço um meno, mas o senhor negou a fazer um meno! Aonde? Seu filha da c*****! Aonde? Ele ficava safado, vai não ter o que fazer, a gente está aqui ocupado, fica ligando para a gente! Não, rapaz, foi o primo do bajoca, o Zé Bicudo, que deu seu telefone, aí eu liguei! Você fica me tratando com ignorância, furunco! Ih, furunco, furunco está no c***** da tua mãe, filha da c*****! Ei, furunco! Furunco, rapaz, é meu c*****! Eu não ligo mais para o c***** desse telefone não, seu p*****! Oficina, seu Jorge, boa tarde! Ei, furunco, a ligação caiu aqui, hein! Furunco, a ligação caiu o que, seu filha da c*****? Furunco está no c***** da tua mãe, seu c***** safado! Ei, espera aí, furunco, a ligação caiu, rapaz! Caiu só minha c***** em tua cabeça, seu p*****! Ei, rapaz, não dá para conversar não, viu, furunco! É mesmo não, cabra safado a sua marca, não dá para conversar mesmo não! Aí é difícil! É difícil mesmo! Pô, eu tô doido para te pegar, eu só quero saber onde é que você bora, porque eu quero te pegar em casa! Rapaz, eu sou o filho do Zé Vela, rapaz, tem consideração? Zé, 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 Zé é um c***** dos meus! Rapaz, pelo menos tem consideração, rapaz? Rapaz, você é filho do c*****, mas eu sei quem é seu pai, rapaz! Rapaz, nós somos primo! Primo é um c*****, será que eu tenho um primo cachorro de sua mãe, igual a você? Rapaz, respeita, é por isso que eu digo, ninguém pode confiar em família não, precisa de uma coisa aí, não tem! É mesmo, tem família mais cachorro do que o outro, sabe? Ei, furunco, peraí, rapaz! Furunco é um c***** da mãe, filha da p*****! Ah, rapaz, não tem condição de conversar com você não! Tem mesmo não, cabra safado a sua vitória não tem mesmo não! Ei, furunco, rapaz, a gente, meu carro, deixa eu ser um mecânico, velho, fuleira! Vai tomar no c*****, sua p*****! Pegazinha do musão! Isso, então até meio assim, com medo de, de como orelhão é aqui no posto, você tá pensando que é a gente aqui do posto, sabe? Oh, é porque a gente aqui não tem como controlar, todo mundo, é, que liga, né? Mas o senhor, mas você fique tranquilo aí, viu, que a gente, qualquer coisa... Tá bom! Pois tá certo, pois olha, é, muito obrigado, seu Chico Butico! O quê? Alô? Alô? Seu Chico Butico? Chico Butico, é você, filho de rapaz, que tá ligando, seu filho da p*****! Dono de posto! Qual é o posto? Qual é, onde é que fica o posto? Aqui é Alvorada! Alô? 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 Ei, peraí, seu Chico Butico! Chico Butico, c*****, seu filho de rapaz! Foi o pessoal que ligou aqui, seu Chico Butico! E aí, você fica chamando! Seu sem vergonha, você era dono de posto? Rapaz, eu sou flanelinha! Fala, toma no c*****! Pê-se! Não é lamento alto, peruclosidade! Não! Pensa numa p*****! Obrigado! Eu não sei se eu me enxerrojo! Pô, ligador! O bicho é bruto! Vai pegar! Liga aí! Tá deu a p*****! Chico Butico! Pode ser que a ligação caiu! C*****, pega! Coi, coi! 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 Alô! Ei, seu Chico Butico! A ligação caiu! Não é uma ligação não! Eu te desliguei! Antes eu ia desligar essa p*****, não! Ei, peraí, Chico Butico! Chico Butico não, porra! Tu não sabe meu nome não, filho de rapaz! Ei! E qual é teu nome? Que tu não disse teu nome? Qual é teu nome? Hein? Qual é teu nome? É Aristide! Aristide? Aristide não c... Me diga seu nome! Hein? Qual é teu nome? Eu digo! Diga! Rapaz, eu acho que eu... Não sei se eu digo! Diga! Mas o senhor não sabe não! Não sei seu nome não! Ainda bem que o senhor não sabe! Me dê! Não, não, meu... É... Vou dizer, meu nome é Jarbas. Jarbas? Vasconcelos. Vai tomar no c*****! Ei, peraí, rapaz! Tu respeite a polícia! Polícia? Pô, filho de rapaz! Ei, Chico Boutico! Chico Boutico! Vai tomar no c*****! Filho da c*****! Filho de rapaz! Ei, o menino que chegou aqui, que ligou pro senhor, tá aqui! Tome esse filho de rapaz! Agora! Tá chamando... Tá dizendo um negócio pro senhor, é... Chico Boutico! Chico Boutico! É o Boutico da sua mãe! Seu filho da c*****! Filho de cachorra! Pô, pô, pô... Alô! Chico Boutico! Vai tomar no c*****! Corno, filho de rapaz! Dono de posto! Eu vou aí pegar a mangueira do posto e empurrar todo dia no teu c*****! Filho de rapaz! Mó, gente... Chico Boutico! Mano c*****! Porra! Para de ligar pra cá, filho de rapaz! Mó, gente! Filho da c*****! Vai tomar no c*****! Ei, para com isso, seu Chico Boutico! Chico Boutico é um cacete, corno! Ei, ei, ei... Filho da... Ei, ei, ei! Peraí, Chico Boutico! Filho de rapaz! Ei, pare com isso, Chico Boutico! Filho de rapaz! Filho da c*****! Nó, gente, tu trabalha não, filho de rapaz! Não faz nada não, é corno! Atenção, Chico Boutico! Como por essa gerência? Oi! Vai se c*****, seu corno! Sem vergonha! Filho da c*****! Corno! É, minha coisa, é Márcio... Márcio, como é? Márcio Fernandes. Não, mas a Luiz me deu o seu telefone, é Márcio... Márcio Fernandes. Não, meu Deus, é... É pitoquinha de arroz? É, e a p*** que pariu também, viado. É? É p***! Não é pitoquinha, não? É não, é a p*** que pariu. Quem faz filho de rapaz desse nome, porra? Não é pitoquinha de arroz? É, é a p*** que pariu. Vai de p*** não, porra. Para com isso, rapaz! Ele vai ver no bicho. É bom assim quando acaba carregado. Não precisa nem eu falar, eu acabo me esponhando. Márcio, pitoquinha de arroz, que o bicho tem a bilona pequena. Alô? É, pitoquinha de arroz, caiu! Pitoquinha de arroz, tu vai ver, viado, quando eu chegar aí, viado. Olha, eu já sei o que que tá fazendo essa porra, viu? Viu, c***ta? É, pitoquinha de arroz. Deixa eu pegar o fila da p*** que tá dizendo esse nome aí. Quem é tu, Fani? Quem é tu aí, porra? Me dê logo, vai. Um safado, viado, frango. É, para com isso, eu fico armando. Fico armando o c***. Bicho, quem foi que mandou dizer essa porra, hein, bicho? Vem. Foi bem índio, foi? Não. Eu sei o que é o que eu vou fazer, viu? Ele escutou a cachorrada. Olha, vai lá, vai lá, vai, toma no c*** pra lá. Vai, tchau. Na pitoquinha de arroz. Eu não boto. Ó, porra, não fica ligando, não. Minha família é crente, eu não posso te chamar palavrão, não. Vixe, porra. Pera aí, pera aí. Sai daí, não. Vixe c***ta. Eu vou aqui só pro meio da rua. O que foi que disse essa porra, hein, c***ta? Hein? Pitoquinha de arroz. Vai, p***, porra. Viado, safado, frango, puto. Quem foi filho de rap*** que disse isso, hein, viado? Me filoso, vai, porra. Vai, me diz, me diz. Talvez eu não vou c***ta a alma de fila da c***ta. Eu digo. Vai, fala mesmo, porra. Viado, safado, puto, safado. Eu digo. Olha, porra, porra. Por que tu não vai tomar num c***ta frango? Eu digo. Porra. Eu posso dizer. Diga, diga, seu porra. Diga, diga. Diga, puto, safado. Diga. Cabra, safado. Pitoquinha de arroz. É, porra, pariu, viu? Olha, tu vem. Marca uma hora pra gente ficar junto, tu vai ver o tamanho dela, c***ta frango. Deixa eu dizer. Viu? Diga, porra. Não, eu posso dizer. F***ta frango, safado, diga. Eu posso dizer. Não, eu posso dizer, não, seu porra. Eu digo mesmo. Seu viado, tu pega as uma hora pra que eu tô na rua, ainda bem, existe porra. Eu digo, eu digo mesmo. Mas você é no que, porra? C***ta frango, é bom você ver pessoalmente que tamanho é essa porra, pra você ver, seu porra. Eu digo mesmo. Diga, viado, safado. Diga, seu porra. Diga. Ora, porra. Vem toquinha de arroz. É a c***ta frango, frango. Você tá pensando o que, porra? Vem toquinha de arroz. É a c***ta frango, viu? Seu porra, se eu pegar as uma fila da c***ta, é bem índio, indiscutou esse negócio. É coisa que eu não posso fazer na cor que ele posta e ele me botar pra fora. Mas eu sei o que que eu vou fazer com ele. Aqui mesmo eu vou dizer a ele. É que pariu. E a c***ta frango, desliga pra minha perra. Ah, porra. É, vai, vai, vai. Vem toquinha de arroz. Mas tá, porra, eu vou dizer nem nada. É, pulei lá. Porra, c***ta frango. Larga de me chatear, porra. Que pariu, o que tu queres? Deixa eu dizer. É a porra, diz que é tu, hein? Por favor, deixa eu dizer. Vai, vai, de louquinha, vai. É bem dos meninos, né? Eu não sei o que eu digo. Diga, dizem o que é, porra. Fala, ó, viado, safado. Ei, sabe o que é. Diga, seu porra, diga. Doquinha de arroz, sabe o que é. Doquinha de arroz, sabe o que é. Doquinha de arroz, é a c***ta frango. Rapaz, você me respeite, viu? Deixa eu respeitar um fila da c***ta feito tudo que ele mora dentro pra arretar o cara. Já estou por aqui com você, viu? Por aqui um c***ta, bicho. E eu não quero mais, eu não quero mais ser de serviço, eu não quero. Marca uma hora pra você se encontrar, é uma porra, vai. Não insista, pitoquinha de arroz. É a c***ta frango. Não insista, que eu não tenho mais interesse. Pitoquinha de arroz. Pera aí, porra, fila da c***ta. Você está pensando o que, hein? Pitoquinha de arroz. Pitoquinha de arroz é a c***ta frango. Pariu. Tá bom. Então tá certo. Não esqueça não, ligue mesmo. Viu? Porque aí a gente quer ver mesmo assim que... O pessoal às vezes comenta, né? Com o pessoal assim às vezes que toca na noite. Não é todo mundo assim que... A galera às vezes é meio responsável, aí vai tocar bebendo, aí... A gente não queria, assim, esse ponto de transgimento, sabe? Não, tudo bem. A gente vai fazendo conforme vocês vão pedindo. Pronto, tá certo. Tá certo. Viu? Pois oi, Jimmy Cliff, obrigado, rapaz. Eu... Como é, rapaz? Hein? Como é? Você já me chamou de quê? Não, não é Jimmy Cliff, né? Não, Jimmy Cliff não, pai. Meu nome é Juvenal, porra. Tu tá com putaria comigo, é? Não, macho. Eu sei. Ei, Jimmy Cliff, eu sei, rapaz. Ah, Jimmy Cliff é o c***ta da tua mãe, porra. Ei, Jimmy Cliff, eu sei. Rapaz, sabe o que é, macho. Jimmy Cliff... Alô? Ei, Jimmy Cliff, olha o que ação caiu, mano. Jimmy Cliff é a c***ta da tua mãe, seu pai. Tô lá, filho de r***. Ei, Jimmy Cliff... Vai encher o c***ta de r***, seu filho de r***. Deixa te ligar pra mim. Ei, Jimmy Cliff, por que teu apelido... Por que teu apelido... Ei, Jimmy Cliff, por que teu apelido é Jimmy Cliff? Não, 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 não. Ei, Jimmy Cliff, olha, você... Eu tô aqui no conjunto Palmeira, aí vem aqui no conjunto Palmeira, mano. Me diga onde é que cê tá? Eu digo. Rapaz, diga. Rapaz, eu tô aqui, eu digo mesmo. Rapaz, diga se você for homem, diga se você tiver coragem. Rapaz, eu... Ai, pula, rapaz. Eu tô aqui, peraí, rapaz, eu tô aqui na parimetral, macho, ei. Rapaz, eu... Diga onde? Eu não sei se... Eu não sei se você tem coragem, rapaz. Eu digo, eu digo mesmo. Diga, 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 pô. Não, eu vou dizer. Diga. Jimmy Cliff. Rapaz, Jimmy Cliff é o... Da tua mãe, seu filha da... Eu vou, rapaz, o quê? Eu vou, rapaz, me diga onde é. Diga de novo. Jimmy Cliff. Me diga a rua que cê tá, rapaz. Jimmy Cliff. Eu vou dizer, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff é o... Seu filha da... Ei, Jimmy, ei, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, rapaz, que... Rapaz, não liga mais pra mim, não, seu filha da... Se eu passar mal aqui, cê vai ver, viu? Ei, pare com isso, é que vai do lado, Jimmy Cliff. Pede, porra. Toca aí o músculo de Jimmy Cliff, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff é o... Da tua mãe. Eu não quero mais ser o seu, não. Eu nem quero, não, Jimmy Cliff. Não liga mais pra mim. Ó, Jimmy, quem tá ligando pra ti, porra? Quem tá ligando, quem tá ligando é você, rapaz. Fecha o ferro, cara. Não liga mais pra mim, Jimmy Cliff. Faça lá no... Seu filha da... Faça lá, cara, cofila da... Você tá pisando o quê? Faça lá no... Car... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Desce... Com a pegada de ave. Ai, é carrego, viu? Cabeça, ai. É carrego, que é filho. Alô, Jorge É o Jorge Alexandre Quem? Jorge Alexandre Que Alexandre, rapaz? Que tem nenhum Alexandre? Jorge É o Jorge Não Jorge, olha Você, a gente tá recebendo aqui uma denúncia sua, viu? De maltrato de animais É o que, rapaz? Você tá aí, as baias tão muito sujas e caem nos pedaços aí, tão muito pequenas É da ordem, a ordem de defesa dos animais? Sim, quem que tem a ver com isso? Você, seu cavalo tá pra estar com uma fitosa, né? Seu cavalo? Sim E eu tenho cavalo nenhum, porra, qual o cavalo que eu tenho? Seu garanhão tá passando gonorré pras éguas aqui da região, rapaz É o que, rapaz? Seu garanhão tá passando gonorré pras éguas E eu tenho garanhão nenhum, rapaz Eu tô aqui fazendo besteira, rapaz Os proprietários tão reclamando Quem é que tá falando quem é? É o pé do pau da ordem Já foi registrado dois casos que acharam sempre dos cavalos seu Que engravidou a égua de seu Luiz Francisco, do quilômetro seis Rapaz, você tá conversando, não sei nem o que você tá dizendo não, rapaz Nunca quero conversar não Pai, você tá recebeu denúncia de maltrato, rapaz, animais É o que, rapaz? Me denunciaram anonimamente que você envenenou o seu pastor alemão Seu pastor alemão vai filmar no c***, rapaz Você não tinha um pastor alemão por nome de p*** Que porra de pastor alemão, rapaz, de porra nenhuma Você não tinha um pastor alemão por nome de Pikachu? Hein? Você não tinha que até o nome dele era Pikachu? Pikachu um c***, rapaz, que porra de Pikachu? Você não é o Jorge Coxinha? Que porra, Jorge Coxinha, rapaz? Olha, pois nós recebemos uma denúncia que você tá com os cavalos com afitose E seu garanhão passou bonorréia para as éguas de Luiz Francisco E é o que, só me denunciaram do cavalo de Luiz Francisco, rapaz? Olha, rapaz, você vai ter que pagar o exame de DNA desse garanhão Custa mil e duzentos reais, eu vou aí E eu vou pagar porra, vem, vem, pobre deus, pagar tu A ver se eu vou pagar Você tá com maltrato, Jorge Coxinha Que senhor Jorge Coxinha, rapaz? Você não é Jorge Alexandre? Que pô, Jorge Alexandre, rapaz? Tá começando muita besteira Não é você não Quem tá falando, quem é? Quem é você? As baias tão muito pequenas que você tá criando e tá com sujo, rapaz Ah, o quê? As baias que você tá criando seus cavalos Tá com sujo e as baias tão completamente acabadas Ih, eu tô dentro, tô ganhando cavado, dentro de um negócio de praia, rapaz Tá com você não besteira, rapaz Você não tem granja em aldeia? É o quê? Você não tem granja em aldeia? Ah, granja em aldeia é um c******, rapaz Porra de granja em aldeia Você não é Jorge Alexandre, não, de aldeia? Ih, Jorge Alexandre, que nada, rapaz Você não tem os garanhão que passou com o Norré, rapaz, é a égua de São Luís Francisco? O Norré vai te chamar no c******, rapaz Você não tem granja Vai, tá chamando Alô? Jorge Alexandre Que Jorge Alexandre, porra nenhuma, rapaz Você não é Jorge Alexandre, você não é Jorge Alexandre, não? Que Jorge Alexandre, que nada, rapaz Eu sou Jorge Alexandre, rapaz Ah, rapaz Mas eu pensei que você era Jorge Alexandre de aldeia, não é você, não? O senhor não, o senhor não, você quer o que? Não é você, porque nós recebemos uma denúncia Que o senhor tem um garanhão que passou o Norré pra égua de São Luís Francisco Que eu tenho um garanhão? É você, é, Jorge Alexandre? Que Jorge Alexandre, eu tenho um garanhão de porra nenhuma, rapaz O que o cavalo, rapaz Ah, rapaz, então o senhor, ah, então não é você não, rapaz Não é você E como você tá insistindo, dizendo que é, rapaz Não é você não, você tem um pastor alemão? Que porra de pastor alemão de porra nenhuma, rapaz Você não Nem pastor alemão, nem garanhão, nem cavalo de porra nenhuma Você não tá com um garanhão com o Norré, não? Quem tava com sua mãe que tava Não, rapaz, ah, então não é você não Você não é Jorge Alexandre, não? Rapaz, já disse a você que não, rapaz Você Não, então não é você não, amigo Não é você nem, porque o senhor ficou insistindo Aí eu continuei, eu pensei que era você Eu fui insistindo, mas você não foi não, rapaz Você ficou dizendo que tinha um cavalo em aldeia? Eu tenho que a porra de um de aldeia vai de f***, porra Você não tem um pastor alemão Alô? Sim, porque eu pensei, a pessoa me deu aqui pra gente denunciar Uma pessoa Quem foi que deu pra denunciar, quem foi que deu, quem foi? Uma pessoa Quem foi que disse que eu criava cavalo, quem foi que disse? Não, é uma denuncia enorme que o senhor tava criando cavalo Não, não, quem foi que disse, diga quem foi que disse Tá com maldade Não, mas o senhor tava também com essa, com essa, esse garanhão passando bonorré Eu queria pegar primeiro você, tá entendendo? Não, mas, não é o senhor não Não, mas não é você não, Jorge Alexandre não Viu? Sim Aí é só pra ficar tranquilo Sim, mas não ia ser o saco mais não, porque o saco já tá cheio já Não, eu sei Não ia ser o saco mais não, já tá emborrando já É só pra dizer O c*** já tá emborrando O senhor nunca tirou o pastor alemão não, né? Sim, pô, tinha que tirar o pastor alemão, rapaz Não tem discussão Não tem nenhum cachorro vira lá, porque o pastor alemão O senhor, mas o senhor teve algum animal pro nome de Pikachu? Pikachu, que é pra dizer, meu c***, você tem animal com o nome de Pikachu, rapaz? Não, então não é o senhor não, não é o senhor não Já tenho certeza absoluta como não é o senhor Não, pode deixar, viu? Tá certo Não é o senhor não É, mas não ligue mais não, viu? Não ligue por outra pessoa, não tem um c*** que tá lá O senhor não é Jorge Alexandre não, mesmo não, né? É não, pô, a Deus do céu é o que não é Mas O senhor tá, tá sabendo que o senhor O senhor, o senhor criou algum animal? Rapaz, eu não crio animal nenhum não, rapaz Não, então não é o senhor não Qual é o que problema é o que eu crio? Qual é a medida ou qual é? Não, não é o senhor não, não é o senhor não Porque o senhor também tem jeito Porque você tá dizendo que não é eu não E como você tá insistindo, por quê? Porque o senhor Você quer o quê? O senhor tava insistindo Aí eu continuei pensando que era o senhor Mas não é o senhor não Porque o senhor não tem Esse Jorge Alexandre me denunciar Que ele, ele cria um gato O senhor não cria gato não, né? É, então deve ser outro Jorge Alexandre Eu não Meu nome nem Jorge não é Ah, mas você só Por favor Seu nome é Alexandre Você não saca mais não, por favor Seu nome é só Alexandre, né? É o que? Seu nome é só Alexandre Não é Jorge Alexandre não Ó, Alexandre um c***, rapaz Nem é Jorge, nem é Alexandre não, rapaz E o senhor cria O senhor não tem gato Porque ele cria um gato Que disse que era gay o gato O senhor não cria não, né? É gato Cria o que? Gato Gato? Hum Gato? Sim Eu cria porra de gato Cria um bicho nenhum, rapaz Não, então não é o senhor não O senhor é meio careca É o que? O senhor cria sagui E o senhor o que? Nico O senhor tem algum Nico Soinho O senhor cria o que, rapaz? Soinho Só aqueles Nico Soinho Sim Quem é esse Toinho? Soinho não Soinho Você cria algum soninho Aqueles macacos Nico Nico, Nico, Nico Saguir Soinho Rapaz, eu já Eu já estou cria o bichinho não, rapaz Nem soninho Nem sonhão Nem c*** Nem porra nenhuma Não, então não é o senhor não Não é o senhor não Eu estou Eu estou O senhor está querendo me enganar Não é o senhor não Não é o senhor não O senhor É o que está querendo me enganar É o assunto que está com frescura aí, rapaz O senhor está com frescura aí Não é o assunto que está com frescura Não, não é o senhor não Qual? Quer fazer alguma coisa? Vai tomar no c*** Não, senhor não Ai, Jesus Pegadinha do Luzão É coisa boa? Já sei que é coisa boa Diga aí, diga aí É coisa boa? Rapaz, não é notícia boa não, viu? Não é boa não é notícia não, sabe? É porque a notícia que corre aqui É que você é muito é babão Babão? Seu fela da p*** Você é babão de Fabiano Vai se lascar, filho de rap*** Fela da p*** Você é babão dos grões dele, os grões Vai tomar no c*** É babãozinho Alô Alô, é por objeto, quem fala? Fela da grama Fala babão Fela da p*** Quando vai ser vergonha, você não tem o que fazer Fala embaixo comigo, viu? Quem é você, babão? Fala embaixo, eu falo Que é isso, babãozinho? Fela da p*** Deixa de babar os grões do povo Vai tomar no c***, filho Babão? Vai tomar no c*** Alô Ai, você trocou o violão pelo revólver Rapaz, isso é uma tentação do diabo, né, seu fela da p*** É, é o que, homem? É o que, homem o que? Acaba sem vergonha Respeita a polícia, rapaz Respeita a polícia, o que, é, seu p*** Um satanás, ele fica perto do governo, rapaz E você trocou o violão pelo revólver Faz que lascar a pessoa, por se empurrar ele até do seu p*** É o que, homem? Fela da p*** Respeite Respeita o que, rapaz? Eu vou respeitar o c*** Seu p*** Uma hora deve com o fela da p*** E esse catanás do c*** Cê fala em baixo Fala em baixo Na altura que eu quiser Fala em baixo Fala em baixo Fala em baixo Tô lá, p*** Eu não deixo minha mulher não, viu? Deixa de ser babão Mas você fala mais moço, viu? Porque quanto mais você se alterar Mas eu me altero daqui, viu? Porra no fim de uma égua Vai tomar no c*** Fio de rap*** Babão Eu não sabia que é você, viu? Fala da p*** Vai lá, banhete menezes, vai Vai tomar no c*** Fio de rap*** Babão Vai se lascar Vai tomar no c*** Fio de rap*** Vai me matar Vai me matar de c*** Rap*** Você me mata de c*** Fio de c*** Fio de c*** Fio de c*** Fio de c*** Opa, jô Vai se lascar Cê babão E ele se oculta Fio da p*** Fresco Fresco do que é minha espécie? Pede a polícia, rap*** Um vagabudo desse, rap*** Como é, rap***? Cabe a ser vergonha Babão Vai tomar no c*** Fio de rap*** Fio babão Cê é c*** safado C*** safado é você, rap*** Você, 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 você lá Pagaria toma Ora, cê fica dando caneca Por duzentos real Rap***, eu sou uma Eu sou o que tá no seu c*** Sai na boca, rap*** Como é, rap***? Eu sou o que tá no seu c*** Sai na boca É, o p*** Ele tá na boca Sai no c*** Ô, cê é um Tem gente que comer c*** De frente e bota Bota de rosto É, cê é raiva Acante é um, babão Vai tomar no c*** Fio de rap*** Ora, você Vai se lascar Ai, seu babão Eu vou e vou lhe dar Uma surra De chibata De boi No meio Do seu zóio Ah, esse aí Você tinha Pôr pra errar um tiro Na boca Ai, não vou Mas ligar pra você não Viu, filho de uma égua Eu filho de uma égua E você Dua jumenta Como é, rap***? É, rap*** Você, você que Vamo parar por aqui E você que Fica lá Tomando um c*** E até mais Vamo, filhado Rap*** Rap***, peraí Você tá ligando pra mim Eu tô na minha casa Pra falar mal de mim, meu amigo Não, eu tô falando mal Eu tô dizendo que tem um fedor, né? Rap***, quem fedor é teu c***, bicho Quem? Teu c*** Que é isso, meu amigo? É, rap***, cê liga pra mim Dizendo que que é água Agora fica com cachorrada É, rap***, eu vou dizer a baiano, viu? Rap***, vai você e baiano Tomar no c*** Rap***, eu vou dizer a baiano Que você não toma banho De jeito nenhum, viu? Rap***, eu tô sentindo Que você e baiano Dá muito, é o c*** Eu vou dizer Que você e baiano Dá muito, é o c*** Seu cara de c*** Ah, eu vou dizer a baiano, viu? Vai dizer a baiano o que, Seu viado safado Quem é você, seu fresco? Eu sou foguei É, muito é viado Você e baiano é viado Corno Rap***, eu vou dizer Seu pai, sua mãe Que você tá com esses negócio Do meu lado, viu? Rap***, vai tomar no c*** Rap***, não bota meu pai Minha mãe no meio Rap***, já conversa Vai no seu não O baiano tá aqui, viu? Vai tomar no c*** Você e baiano Rap***, rap*** Ah, diga Vai, baiano tá aqui Comigo do meu lado, viu? Rap***, deixa de falar De baiano, rap*** Vai tomar no c*** Você e baiano Baiano é um fresco, rap*** Ele tá aqui, viu? Vai tomar safado baiano, viu? Pois ele tá aqui Tá ouvindo tudo, viu? Diga que é você Que eu quero que tu c*** Seu c*** Com uma colher Diga Seu viado safado E por que que você ligou pra mim, então Pra querer que eu cumprir Eu liguei pra você Da onde, seu viado? Foi você que ligou pra mim Eu liguei pra você Eu tenho um número Telefone do seu, eu sou fresco E por que que você ficou Botando água 78 caos pra mim? E que que tem? Que que tem? Água não é minha? A porra da água não é minha? Eu vendo o preço que eu quiser, rap*** Oxi E por que que você me ofereceu água? Eu ofereci água a você não, meu amigo Foi aquele porra do vinho Que deu o telefone Aquele bicho Quando eu pegar ele Eu vou lascar ele, viu? Ô, rap*** Eu vou dizer baiano É sério, viu? É uma porra Ei, seu Adorento É tu, mano É, bain tá dizendo aqui Que é porra, ó Agora tem uma coisa Escuta uma coisa Eu vou descobrir quem é você Eu vou lhe lascar Eu vou lhe lascar Aí, porra é seu Ele tá fedendo, ó Rapaz, quem fede É as beiras da tua mulher É aquela porra Que faz dia que não lava o c... Fala, Fadorento É, bain tá seu c... Seu viado Fadorento É tu, mano Ei, não, ai Fala direito, viu? Não me fala Tu, mano Eu tenho que falar direito Com o fresco Que fica ligando pra mim Uma hora dessas Ei, Fadorento Que vale direito Vai tomar no c... Vai tomar no c... Ai, eu sou um vãi Vem de não, seu viado safado Viu que que eu faço com a água? Vê se eu bota água dentro da c... Sua mulher Poguinho Cadê seu c... Eu não quero mais não Viu, Poguinho Rapaz, vai tomar no c... Não me chama de podinho não, rapaz Puta, moco, Poguinho Eu não tô escutando não, seu freio Certo? Poguinho Poguinho é teu c... Pegazinha do musão Poguinho é de colega meu A paninha é meu não Ah, não é seu não, né? É de queninha Ah, é de tem? Pequeninha Pô, rapaz, porque eu falei com o meu irmão Com o Raimundo Nonato Aí ele disse que você tinha um time Aí eu disse, rapaz, vamos marcar um jogo A gente marca um jogo trocado No final de semana você vem pra cá Outro final de semana a gente vai pra aí Pagar as despesas e tudo Aí ele disse, rapaz, liga pra DOS Porque DOS tem um time Não, não é comigo não Tem mais não, né? É de queninha Mas rapaz, os cabra disseram que tu jogava e tudo Não, do time nem meu não Rapaz, disseram até que você era goleiro esquerdo Eu? Sim, mas ele disse aqui que tu jogava Mas ele, ele, o nome que ele botou pra mim Não era esse não Era, era, não é DOS não É outro nome É, é Escrevam até aqui na camisa, rapaz Deixa eu pra, me dá a camisa aí É o DOS não O que o pessoal disse, é, é Parece que é PEM! Vai, pede rapaz PEM! Tá pedindo quem é já, viu? PEM! Eu vou arrumar o, 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 os seus coros Viu que pediu É, seu pai Tá aqui o seu nome Pra ter, pra ter entregado PEM! Já consegui a voz de quem é já, viu? PEM! Deixa comigo que eu vou passar pro nosso PEM! Ei, ei, ei Que isso, pai Olha o seguinte Eu sei quem é você Amanhã, amanhã vou levar Vou levar Vou levar Esse cara, esse cara Puxa fora, viu, Diego? Ei, ei, pera aí rapaz Fala devagar Não tem um preço não Rapaz, ó, ei PEM! Amanhã você sabe quem é Amanhã, viu? Rapaz, olha Rapaz, pera aí Ei, que é isso? PEM! Esse aqui é já Sua avó, viu? Ei, não, não é Diego não PEM! Fiz de rapaz Rapaz, ei, pera aí É, pai, não quer É, pai, ou é PEM! Vai ser o que eu tô fazendo Pra ir em casa, preso PEM! Ô, filho de rapaz Parar o que eu tô fazendo Pra ir em casa, viu? PEM! É Diego Que eu tô fazendo Sua avó, viu? É, pai Não é Diego não É, Diego Eu tô pra, 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 pra Pra, 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 pra Pra, 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 pra Pra, pra, pra você, viu? É, pai Que é isso? Não é eu não É Diego não, rapaz É, é, pai É não que, rapaz É não Diego não que, é teu fresco Rapaz, ó, pai Se dissete a tua mãe Pede rapaz E o que mais? É carcaça E pês-poço Essas coisas tu vende? Não, vende não E pê, não tem não, não? Tem não E de rodo? E a p*** Me fariu Tu não vende não Pé de rodo Porra, tá com frescura Ei, teu pé é grande Eu vou levar teu sapato Pra puxar água Lá de casa É, tua mulher Filho de rapaz Não é, rapaz Põe nem pra seu sapato Pra eu deitar uma galinha Você vai tomar Minha p*** Não, seu pé tem quantos metros Assim Não tem o que fazer não Filho de rapaz Vai arrumar Filho de rapaz Ai, te f*** Porra Alô Pé de rodo Parece que caiu A ligação, hein Pode ter o que fazer não Não, eu tô querendo saber Os preços do frango Quanto é? Ai, te f*** Porra Tu não quer comprar porra nenhuma Tá com frescura Tu rende o bico do frango Mano, p*** Porra Ei Não tem o que fazer não É frango Tô querendo comprar o frango Arrumar Filho de rodo É pé de lança, hein É pé de rodo Ei, pé de rodo Eu sou o freguês Então, puto safado, rapaz Filho de rapaz Porra safado Chuta De p*** Ei, pra que serve Um pé desse tamanho, hein Você serve botar seu Na sua boca Filho de rodo Ei, qual é a medida do teu, seu p*** É, a medida é toda É do seu p*** Seu porra Ei, fala no frango Tem pescoço, tem Pescoço tá enchendo teu p*** O sobricudo da linha O sobricudo da tua mulher Aquela bondeira, safada Ei, eu não tenho É a p*** que me pariu Ei, mas quanto é o preço mesmo? Vem cá de rodo É o preço da p*** Da tua mulher, França Ei, eu sei que minha mulher, viu Eu tinha conhecido tua mulher Ela só p*** Dela pra sair na p*** Cabassada Que isso, pé de rodo Vai arrumar lá, lá É de p*** Tá chupando, França Ei, eu vou pegar um p*** Só p*** de p*** de p*** Fila da p*** Filho de rapaz Não, pé de rodo É a p*** da sua mãe Ladão Maconha, safado Pé de rodo Fila da p*** Alô Alô, pé de rodo Tá aí, tá Pé de rodo Pariu, rapaz Ei, pé de rodo P*** de rodo Toma mulher, filho de rapaz P***, pode me enrolar Rapaz, esse é safado Tu puxa água com teu sapato Eu puxa água com teu sapato Eu puxa água com tua mulher, filho de rapaz Ei, não P*** de rodo P*** de rodo Rapaz Rapaz, eu vou acabar caçado Disse que você é pé de rodo Eu vi que é o pé de lança Eu vi que é o pé da tua P*** da tua mulher, porra Vale que eu sou leve, viu P*** de rodo P*** de rodo, rapaz Que pariu, rapaz É, vacuna lá, vai pra tua mulher, filho de rapaz Ei, não Contra o filho da casa, hein O filho da casa é um c*** Não, me dê o preço da galinha aí, vá Preço um c*** Rapaz, tu compra porra nenhuma, rapaz Toma safado Quem? Manda arrancar teu c*** Filha da p*** Pé de rodo P*** de pariu, rapaz Eu vi que é o pé É sua mulher, sua mãe Não, agora Vou dar cara do mundo em frente comigo Pra tu ouvir o pé de rodo Filha da c*** Toma safado, rapaz Eu vou dizer um negócio sério Eu sou seu pai Toma safado, rapaz Caramba safado, rapaz Filho Filho, c*** Pé de rodo Pé de rodo é o c*** Da tua mulher Que isso, pé de vassoura Vassoura é c*** Me pariu Tu puxa água com os pés Puxa pro teu c*** É porque você não tá lembrado de mim não, rapaz Eu não tô lembrado não É assim, é muito amigo que eu deixei por aí Pela Paraíba Até que a gente ficava brincando contigo O Sabirila, né Vai tomar no c***, porra Rapaz, esse homem dele Tá em Porto Velho, negócio de Sabirila Vai te c*** Sabirila é uma p*** Que pariu Vai te c*** Sabirila é tua mãe, porra Não, rapaz Se não me lembra do menino do Bairro do Cuscuz A gente às vezes ia ali pra Miura e tudo É, eu quero saber do bairro do Bairro do Cuscuz Não, filho de rapaz É, peraí, Sabirila Sabirila é um c***, porra Não faço isso que eu peraí, rapaz Respeita pro fé Sabirila, peraí Vai tomar no c***, porra Ei, Sabirila, peraí, rapaz Vai tomar no c***, Sabirila Sabirila é oito de teu bairro, filho de rapaz Eu ligando pra aí, rapaz Fazendo questão, gastando ligação Gastando ligação e tudo, peraí, rapaz Pai, o que foi eu quero saber de tu, fresco Ei, Sabirila, peraí, rapaz Sabirila é o teu c***, filho de rapaz Eu enrabi isso, hein Ei, Sabirila, não, ei, peraí Não, vai de c***, Sabirila é oito da tua mãe, filho de rapaz Sabirila, a ligação caiu Vai tomar no c***, de novo no fresco Não caiu a ligação Sabirila é o teu c***, filho de rapaz Ei, peraí, rapaz, peraí, peraí Ei, Sabirila, peraí, rapaz Sabirila, você sabe que é Sabirila? Não, pai, sabe que você saiu daqui de nós Agora caiu, tem ricor, agora Mas que c***, p***, já lhe disse que Sabirila é o c*** da mãe? Não, pai, quando a gente brincava, porque tu tinha as pernas finas A gente chamava de Sabirila Mas meu filho tem teu pai, p***, naquele c***, velho Fafado Não, a mistura de pernas de Sabiá com o p*** de gordo Não, não conhecia nenhuma guinela nessa c*** Não, meu amigo, você não se lembra de mim não Que a gente, às vezes, ia lá pro Bando de Algo Cara, eu achei, eu quero saber que p*** de Sabirila aqui não Ei, Sabirila, respeita a polícia, hein, Sabirila C***, você pode ser da camisa que empreende, seu p***, vou dar tiro Ora, rapaz, você, o cara, só porque saiu daqui e foi pra Porto Velho P***, eu trabalhando aqui, um calor arretado O cara fica ligando pra mim, já manda o Sabirila O Sabirila é o p*** da mãe Ei, Sabirila, peraí, rapaz, a gente fala de mamãe não Porque, rapaz, é o p*** Eu vou tentar chamar de Sabirila, seu corno Mas a gente, quando era pequeno, lhe chamava de Sabirila, rapaz Eu falei conversa com o p*** de Sabirila, seu corno Você é cachorro inteiro urbano pra me sacanear Eu, o Braz, o Guilherme, o Menor, o Lini Eu não quero saber expressão também, é tudo viagem Ah, rapaz, o Carlos Eliezer, o pessoal tá ali É, o Carlos Eliezer é outro safado também Tudo do vinho que foi ele que disse a Sabirila, esses c*** Não, eu falei com o Eladio, rapaz Não, aí também vai levar em X, esse p*** Rapaz, peraí, Sabirila, aí é... P*** de mim é um c***, meu amigo Você não sabe quem tá mexendo, não Não, Sabirila, rapaz... Sabe não Não, rapaz, eu só liguei porque eu pensei que você ia se lembrar de mim P*** de mim é um c*** P*** de mim é um c***, rapaz, porque aí você não contrata direitinho Que aí é conversa Fica um p*** de apelite pra cima de mim, p*** Não, foi porque o Eladio disse que você foi pra aí Porque aí tem muito sabiá e muito burila, Sabirila P*** de p*** de mim é um c***, rapaz Eu vou desligar esse c*** de novo, não liga mais não, viu Ei, Sabirila, peraí Tem pessoal que nunca veio Vão fazer piquenique, vão almoçar e tudo aí É um pessoal que não tem muita educação, né? Não tem... Tem sim, tem muita... Mas tem muita gente do Itaria que é educado, moço Que é isso? Não, é porque esse pessoal é lá da Engazeira Da Engazeira? Hum... Quem disse que o povo da Engazeira não tem educação? Assim... Não, eles são... É do... É do... É que eles falam, papaz O pessoal é meio... Eu tenho medo de levar caralho e banho da senhora Porque o pessoal não tem educação não, não sabe? Hahahaha... Olha, filho de rap*** Quem? Tu não vem com frescura dizendo que o povo de afogado não tem... Maior... É muito fresco, papaz A senhora... Vem aí, vem aí, quem é? Alô... Oi... Ah, a senhora é do... É porque eles são lá do... 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 A senhora de lá também, é? Dos Paolete... Hahahaha... Ah, por isso que pedi pra indicar a senhora aí, né? Oi... Oi... Não tem não, não tem não Porque assim... O pessoal é muito mal educado, o pessoal assim... A gente viu lá a canaralha do ônibus todinho quando a gente trouxe... Eu não tenho interesse... O que é a história, rapaz? Eles... O pessoal... Desculpe dizer, mas o pessoal cagou dentro do ônibus... Hein? Me desculpe dizer, mas o pessoal cagou dentro do ônibus... Então deve ter sido a rap*** da sua mãe, porque o pessoal da engazeira não faz isso não... O pessoal feio da engazeira, o pessoal do do... Se tá vindo aí, eu não tenho interesse não, viu? A senhora me desculpe... Não, foi a p*** que lhe pariu que cagou dentro do ônibus, viu seu freio? Ele vai acabar o banheiro da senhora... Mas olha mesmo... Mas os... Os nojentos que vem aqui com certeza deve ser... Deve ser seu irmão, seu pai que vem e faz cocô dentro... Dentro do banheiro, na... No chão do banheiro... E a senhora... Eles vão... Diga a senhora porque eu sei... O pessoal do sítio de paleta ali na engazeira, eles são... É um pessoal que assim... Não gosta nem de se assiar, né? Mas olha mesmo... Mas isso não existe não, viu? A senhora de lá é... Olha, é por isso que eu não queria nem dizer, mas vou dizer... Uma vez eu fiz mais um caldo de bode... Olha, tava pura bosta... O que, menino? Menino, quem faz o... O caldinho de bode sou eu, cachorro da molecha... Desgraçado... Olha, infeliz das costas rucas... Miserável... Vê só... Deixa eu dizer uma coisa... Olha, é por isso que tava pura bosta... O bode... Eu senti... Eu não quis dizer, senhora... Mas agora que eu sou porque a senhora do sítio de paleta na engazeira... Eu tá... Eu vou logo abrir o jogo, né? Que eu não sou descondenado, eu não sei de... Dos paletes... Isso é coisa de luninha... Eu não sou descondenado... A senhora... Bem que eu desconfiei que a senhora é da engazeira... Porque o pessoal... Não tem... Assim, o costume de se assiar, né? Na engazeira... Olha, que fresco... Que nada... E outra coisa... Esse... Esse bode... É bode mesmo ou é cachorro? Claro que é bode... Não é cachorro, não? Cachorro... Cachorro é estu, nojento... Cachorro... É a... Que te pariu, visse? Que é a... O fresco do teu pai... Que é cachorro... E é... E a tua mãe... É uma cachorro... Uma cadela safada... Não, aí fica difícil, viu... Danciona... Porque... É, fica difícil mesmo... Eu não sei porque é que eu tô te escutando, fresco... Vai te... Puto... Como o Helmi? Vai tá... Vai tá chamando aí, ó... Tá queimando o óleo, minha... Fica dizendo que o bode daqui era merda pura, rapaz... Alô? Alô, Danciona... Esse infeliz de novo... Caiu aqui a ligação... O quê? Caiu a ligação... Caiu a ligação... Foi eu que desliguei, seu fresco... Caiu uma... Caiu uma... Noiteu... Vice puto, safado... Vai te... Porra... Não disse que o povo tá... Vai tá chamando aí... Alô... Alô, Silvana... Eita... Infeliz das costas... Oca... Miserável... Filho da peste... Filho da cara de... Frango da orelha lascada... Deixa eu... Vai arrancar os cabelos do... Puto... Ai... Fresco... Safado... Por que tu não tem arromba pra casa de... Frango... Por isso que... Nojento... Esse povo da Engajera é mais educado... Tá vendo? A sen... Ai... Tá vendo... Ligando de novo... A senhora é mal educada... É o que? A senhora é mal educada... Esse povo da Engajera é mais educado... Sou... Sou mal educada assim... Sou... E eu vou... É você que ainda fica ligando pra cá... Seu fresco... Ai... Se eu souber que... Ai... Se eu souber que a senhora... Botou... Por isso... Ai... Eu não vou nem dizer... Eu digo... Botei o que? Botei o que? Uma... No teu... Eu não tenho não... Fresco... Não... Dizendo que todo meu tiragosto é... Oxe... Vai te f***... Vai te tomar nesse teu c*** de cagar... Vai sentar numa trouxeira de c*** infeliz... Fago safado... Escute... Oi... É o se... É por isso que eu digo... Eu já soube já... O menino vai me dizer aqui... Tu tá se mijando já... A senhora tá engaseira... A senhora é dos pauletes... Por isso que eu digo... Esse povo é mal educado... É... É... E nem me diga que a senhora é filha do velho jozinho... Pensa... Não vai poder... Aquele velho... Ei... Puto... Não fala no meu pai não... Imundo... Respeita a polícia, rapaz... Meu pai era um homem nojento... Sou ceboso... Respeita a polícia... Vai tomar num c***... Vai sentar numa trouxeira de c***... Puto safado... Eu digo... Vou dizer agora... Não me poupe... Não me poupe... Se for logo pra dizer... Diga... Mãe... Escuta... Eu vou dizer... Timbu... Timbu... Ai... Mãe... Mãe... Timbu... Antônio... Antônio... Bota esse travesseiro aqui em cima do dovo de mãe... Cê sabe o que é Timbu? Timbu... É a espada... Do Dom Pedro... Enfiada... No teu c***... Fim de rap... Timbu... É a espada... Enfiada... Todinha... No teu c***... Fim de rap... Timbu... Peraí... Olha... Com 3.007 de setembro... Pegue a espada de Dom Pedro... Enfi... Com Ipiranga e tudo... No seu c***... No seu c***... Seu filho de rap... Rapaz... Alô... Timbu... Caiu a ligação... Timbu é a cabeça do meu c***... Seu filho de rap... Não tô ouvindo não... Rapaz... Respeite pelo menos mãe... Respeite que nós estamos na semana da pátria... Tu... Cadê... Cadê a tua nacionalidade filho de rap... Na semana da pátria eu tô dizendo um negócio desse... E mãe... Dizendo que eu tenho que não sei o que... Que não sei o que... Que não sei o que mais... Que eu tenho uma notícia e tudo... Eu julgando que fosse coisa de mãe... E tu vem com esse negócio desse nome... Timbu? Timbu... É meu c***... Timbu... É a cabeça da minha c***... Timbu... É... É a casa do c***... Timbu... Pegazinha do musgão... Ah daí... Vamos fazer o seguinte... Pega os... Os... Que tem o Santinho... Que tem o Dia... Que tem a... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou passar por aí... Aí eu já vejo... Eu falo com sua mãe... Sei que já é muito ocupado... Porque... Aí eu posso fazer o seguinte... Sabe Timbu... Sim... Eu posso... Que... Que... Alô Timbu... Que... Timbu... Como é que é... Não é Timbu não... Timbu... Rapaz é tu... Ô homem... Tava um negócio tão bom... Tava até gostando dos calendários... E tu vem com um negócio desse rapaz... Aumenta... Liga esse negócio aqui... Que eu quero dizer um negócio aqui... Bem moral... É Timbu... Oi... Timbu... Alô... Açuleira... Vou dizer aqui um negócio... Timbu... Timbu... Minha cabeça... Da minha... Da minha... Filho de uma égua... Ei... Timbu... Timbu é meu... Filho de uma égua... Aumenta a açuleira... Açuleira aqui... Todo cara que esse filho daqui... Mamãe moça... Ô... Aumenta... Timbu... Timbu é meu... O seu filho de uma égua... Ei... Que burro rapaz... Alô... Ih... É mestre aqui por favor... Mestre... É Eliane... Quer falar com ele... Peraí que ele tá... Ele tá bebendo água aqui... O negócio... O carro ligou pra ele... Ele ficou meio nervoso aqui... Peraí... 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 É o cabeção é... Oxi... Foi... Foi que eu ligou pra ele foi... Não... Não... Não foi eu não... É Eliane... Quer falar com ele... Tá bom... Peraí que ele tá ali aí... Tá mentindo... Peraí... Esses cabos ainda mimados rapaz... Que eu cheguei aqui... O Vira Brequim... O Pé que foi jogada... Na Gravola... Alô... 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 Eu não aguento mais um negócio desse. Eu não sei mais nem por onde é que eu te mando. Ei, não, sabe o que é, tipo, é só pra você. Eu vou fazer o seguinte. Vem cá, vem aqui. Hã? Sabe o que eu vou fazer? Hã? Eu vou botar um vira-brequinho dentro do teu c****. Tá bom, se tu achar pouco, eu meto um mangote todinho. Tira o teu fiofó, acaba findo a ego. Ei, sabe o que é, tipo? Pegadinha do musão. Você quer fazer, né, qual é a sua data, qual é o período, o que é, qual a cidade. Ei, não é que o teu pessoal lhe chama de Edson Lima, né? Como é, rapaz? Não, Edson Lima, né? Eu sou Edson Lima, rapaz, não fresca não, rapaz. Não, ei, rapaz. Tu não é, tu não é da limão com mel, né? Tu não é da limão com mel, rapaz. Esse negócio de limão com mel, que não tá com mel, não. Mel é que sai da educação do meu c****, do teu c****, filho de rapaz. Ei, peraí, rapaz, respeita a polícia. E aí que entra de polícia o que, rapaz? A polícia vai se dar o luxo de ficar ligando pro celular do outro, frescando hora dessas. Não, rapaz, é que tem o seguinte. Tem o seguinte o que? Tu quer a data, rapaz. Não, eu que... Você é muito incoerente. Eu sou nervoso, viu, cara? Não, você é inconstante. Você saiu de limão com mel, agora tá na gatinha manhosa, né? Como é, rapaz? Você saiu de limão com mel, agora tá na gatinha manhosa? Que p**** de gatinha manhosa, gatinha melada, o que, rapaz? Tá confundindo as bolas, rapaz. Ei, pô, faça aí um show da gatinha manhosa pra gente. Pô, vai ligar pro, 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 pro filho de rapaz pra contatar a pessoa aqui, você contata outra banda, seu p****. Tá ficando maluco, rapaz, ligar o celular dos outros, cara repousando aqui, viajando no mundo, trabalhando. Então, muito é um baitola, tem um tipo de boitente. Não, sabe o que é, macho? Agora é porque eu tinha confundido, rapaz. É porque... Confundido o que? Não, porque... Como eu... Tu quer tratar o negócio? É de ultratura. Não. Tu diz a verdade aí, onde é a data. Não, é sério. Sabe o que é, rapaz? É porque... Eu tinha confundido porque o Cristiano tinha me dado o nome, eu tinha confundido você com... É a verdade do Cristiano que tá falando, hein, cara? Não, Antônio Luiz, é porque eu tinha lhe confundido que realmente você parece com o Edson Lima e tudo, mas eu... Parece com o c**** de Edson Lima, rapaz. Não, rapaz. Eu tô com o que é saudável, rapaz. Não, não tenho nada a ver, não. Mas, escuta... Aqui não tenho nada a ver. Tu me conhece, senhor? Tu já me viu? Não, rapaz. É porque é o seguinte... Tu já me viu? Nós estamos trabalhando aqui... Ahn? É... Aqui na região do Maranhão, né? Certo. Cês tem o que aí? Cês tem rádio pra divulgar? Como é? Não, rapaz. Nós estamos aqui. É porque a gente tem um sistema todo montado aqui pra... Pra estourar a sua banda, né? Alemão com Ale. Certo, certo. A gente tem... A gente tem aqui um... Um... As difusoras, sabe? Ah, aquelas radinhas comerciais, tipo... Que é isso, rapaz? Não, mas nós estoura qualquer pessoa aqui. Nós estouramos... Nós estamos estouramos os outros de vergonha e estão na bala, né? Não, meu amigo. Nós estamos aqui em uma difusora nos postes. São três postes. Que diabo é difusora, amigo? Tá ficando doido, né? Nós... Tá bacana, né? Não, meu amigo. Nós temos umas bocas aqui de som, difusora, com as cornetas. Pois tu deve usar essas bocas pra tocar a porra da banda que tu falou aí, não eu. Não, nós estouramos aqui. Lupis Lopes tá estourado na região aqui. Só em boca. Quem... Quem é Lupis Lopes no jogo do bicho? Quem diabo é Lupis Lopes? Olha, quem é? Você agora tá na gatinha manhosa, tá querendo falar. Gatinha manhosa do quê? Filho de gato... Gatinha manhosa, cara. Não, mas você... Rapaz, tu quer fracar com minha cara, bicho. Você... Ó, se eu descobrir, o teu telefone tá no meu pina. Eu vou descobrir quem ia enfiar a p*** que ele tá falando. Ei, Edson Lima, peraí, rapaz. Edson Lima, p*** da tua mão, p*** da tua mãe. Me respeita, rapaz, eu tô tão viado, tão corno, cara. Você fica botando boneco, botando boca, bicho. E botando boneco o quê? É, rapaz. Bota boneca no teu c***, filho de p***. Eles querem me trazer com o circo, rapaz. Fica ligando pra gente, ela tá pra se escapar, rapaz. Ei, sabe quantas pessoas acabam aqui no circo? Doitico, o circo toca empurra de circo, cara. Eu tenho uma bunda, rapaz. Sim, meu amigo, circo. Se você não sabe, doidinha... Fica pra palhaço, pra tudo, pra palhaço, doidinha. Não, não, circo, a gente faz festa aqui pra não precisar gastar dinheiro construindo e mal... Ô, rapaz, sabe... É muito, é um p*** no c***, rapaz. Meu amigo, você... É um p*** no c***, é um p***, 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 é um p*** também, rapaz. Sabe quantas pessoas a gente botou aqui? Hã? Quarenta e seis pessoas. Quanto? Quarenta e seis. Então, p*** no c***, rapaz. Você... Tá comendo merda, rapaz. Você com... Você com gatinha manhosa botaram... Que porra de gatinha manhosa? Eu não sou de gatinha manhosa, não. Nem cantor eu sou, rapaz. Não parece com porra com Edson Lima, não. Você nem quer... O Javier Edson na televisão, você quer Edson Lima, não, rapaz. Eu conheço. Você fica botando boneco, rapaz, nós temos aqui de fonsora. Que porra, é um boneco que, filho de rapaz, tá ficando doido. Você é muito tão doidinho, rapaz. Nós temos carro de sonho, nós temos um circo, nós temos... Rapaz. Que porra de carro de sonho, você é doido, né? Deixa eu dizer a região pra ver se... Você é muito tão do c*** mesmo. Meu amigo, eu sou que a gente quer fazer um evento com você. Porque eu falei com o Cristiano, ele disse que ia fazer o final de semana. O Cristiano, quando fez com a gente lá, mandou o dinheiro antecipado. Mandou garantia, garantia, meu. Sei, mas você... Garantia. O Cristiano garantiu que... Eu tenho uma folha de dois mil e quinhentos reais pra cobrir toda semana. Você tá doido, é? Cristiano disse que você ia fazer... Porra de Cristiano. Cristiano é um baitouro, manda um toitinho, como tu ficar me ligando, me perturbando, rapaz. Rapaz, ele disse que você ia fazer a data pra gente por quatrocentos reais. Quanto? Quatrocentos. Quatrocentos reais, nem meu c*** pra tu chupar, filho de rapaz. Tá ficando doido, é? Rapaz, Rosinha Sanfoneira cobrou duzentos e cinquenta reais. Quem? Rosinha Sanfoneira. Rodinha? Rosinha! Tu tá falando só de gente que não tá na mídia. Nós tamo na mídia. Temos uma música na mídia. Temos em português. Todo mundo conhece. Todos tá cantando, rapaz. A gente rala muito. Aí vem um pau no c*** como tu. Um filho de rapaz assim que me... Meu amigo, a gente só tem... A gente só tem interesse de você pra comprar empanada do circo. Eu não tenho interesse em comprar empanada. Tu tá doido, né, bicho? Tu tá maluco, né, doidinho? Porque aqui no Grajaú o pessoal prefere o show ali, jabestado. Grajaú? Sim. Jabestado é tudo, porra. Tu quer o jabestado. Rapaz, Edson Lima, cê respeite a polícia, viu? Tu quer o que, paixola? Tu quer o porra? Filho de rapaz. Ai, porra, eu vou te botar não, hein, porra. Pai no c***. Atraso para os outros, porra. Alô? Edson Lima, cara, aquele ligação. Tu fizesse não, rapaz. Tu fizesse com minha cara, não, rapaz. Tu tá passando com cara de homem, rapaz. Seu pau no c***, me respeite, rapaz. Rapaz, eu tô querendo fazer... Faça isso não, rapaz. Eu tô querendo fazer a data... Tu tá com quem tá mexendo não, rapaz. Eu tô querendo fazer... Eu tô com quem tá mexendo não, viu, cara? Tu não sabe não, viu, doutor? Eu tô querendo fazer a data sexta e sábado da Grajaú e Luzilândia, rapaz. Luzilândia é da onde, no Piauí? Sim. Tu fala direito, cara. Não, é só... Tu quer o negócio a falar de discussão de porra, Edson Lima, porra. Não, Edson Lima não, rapaz. Eu tô confundida, não... Que negócio de c***, rapaz. É tu que tá c***, se tu continuar assim, tu vai ver o outro c***. Confundida, desconfundido. Que desconfundido, nem falar tu sabe direito, rapaz. É, é o seguinte, rapaz. Quando cê chegar aqui, eu vou ver se eu mando o dinheiro antecipado. Quando cê chegar aqui, ói. Eu sei. Quando cê chegar aqui. Com sacanagem não, com esse lereado fuleiro aí, rapaz. Não, peraí, ói, ói. Eu sou tão profissional. Quando cê chegar aqui, eu só queria que você avisa a santa. Você tem que ser profissional, mas você é o senhor do sério, rapaz. Você é o senhor do sério. Eu escuto, porque quando cê chegar aqui na rodoviária, eu vou mandar minha pampa ele pegar. Eu chegar na rodoviária? Se a banda cabe dentro da pampa... Rapaz, tem um pão no c*** mesmo. Ó, ó. Não, meu amigo Rosinha Sanfoneira veio pra cá com o triângulo. E, Rosinha Sanfoneira... O pandeiro e a São C*** comprando os cem reais. Eu tenho uma banda, tenho estrutura, rapaz. Só um luiz. Tem um cantor, tenho uma fona que tu paga toda semana. Negócio de quatrocentos reais. Pronto. Esse quatrocentos reais limpo tu, c*** da tua mãe, porra. Eu já vou comprar a C10, não cabe na C10, não. C10? Sim. Ei, doidinho, tu tá confundindo as bandas. Aí vai contratar um triozinho aí, rapaz. Tu tá me tirando do sério, cara. Ó, teu telefone tá aqui. Rapaz, eu vou ligar pra telemáticos e descobrir quem é o dono dessa pôrda, esse telefone. Rapaz, não é o Edson Lima da gatinha manhosa? Edson Lima é meu c***, meu c***, meu c***, meu c***, meu c***, meu c***, que porra do Edson Lima, rapaz. Edson Lima é meu nome, meu c***, 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 meu c***. Eu fiquei com medo dele, vim pelo telefone. Estação, sorte. Pegadinha do botão. É que tá falando, chate onde? Peraí, escuta aí a gravação que a gente fez pra você, escuta aí. Sim, chate onde? É, solta mesmo, solta a gravação. Para contratar a banda Remela de Gato, você liga e é só sucesso. Aqui você pede, a gente toca. Contrate a banda Remela de Gato. Para contratar, ligue para ele, Paulinho Edson Lima. Ai, que porra, cara? Edson Lima! Ai, que c***, porra! Ei, sou eu, mano! Segundo telefone que eu toco, eu toco esse cara, quem tá fazendo esse cara? É, senhor Lima! É, senhor Lima, p***, da tua mãe, porra! Atrasquei o p***, com uma dor acelada! É, senhor Lima! É, senhor Lima, p***, da tua mãe que era roubada! Ai, meteu o dedo no c***, tu é, velho? É, senhor Lima! É, senhor Lima, p***, seu p***, seu p***, seu p***, corno! Ai, pra tomar os riscos, filho da p***! Ê, senhor Lima, tu tá na gatinha molhada, é? Que f***, p***, que f*** de gatinha molhada, que é uma porra! Gatinha manhoja! Que porra, manhoja é minha f***, seu p***! É, é, Edson Lima! Edson Lima é minha f***, no c*** da tua mãe! Ai, meu amigo, p***, então cê não liga mais pra mim não, que eu não quero c***! E eu tô ligando pra ti, p***, tu fica ligando pra mim! Quem é que te dá f*** o f*** do meu telefone? Tu arrumou o dedão, meu telefone, meu telefone, fica ligando pra mim, cara! Não, não, p***! Deixa eu te organizar a tua mãe, bicho, um dia eu te encontro, tu tá f***, tu viu, mano? Não, não, porque é o seguinte, você quer, querendo ser empresário da minha banda, Edson Lima, aí, Edson Lima! E essa f*** dessa banda, tu sei que deve ter banda, p***! Edson Lima! É, Edson Lima, que ela é roubada! Ai, você não liga, você não liga mais pra cá, que a gente não tem interesse, não, Edson Lima! Edson Lima, que ela é roubada, filha da Bônica! Edson Lima! Edson Lima, porra! Ai! É que eu tô chupando a minha c***! Edson Lima, aí vai ligar pra tua mãe! Ai, que f*** da bola! Ei, tudo bem, tá bom canal? Não, deixa eu ligar, a gente resolve, eu levo lá! Tá certo! É meu trabalho mesmo, é esse! Viu, pois tá bom, Chico Twitter, pois eu vejo aí como é que a gente faz, aí qualquer coisa... Peraí, 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 o que foi aí, tudo isso aí? Não, tô dizendo, Chico Twitter, eu levo, eu lido depois... Olha a p***, isso é que era outra coisa! Alô! Ei, Chico Twitter, a ligação caiu aqui, rapazinho, tá... Chico Twitter, rapaz, que lhe pariu, filho de rapaz! É a cabeça da minha p***, no seu c***, filho de rapaz, olha pra p***, que lhe pariu! Chico Twitter! Dando! Vá ligar pra rapaz, na sua mãe, filho da p***, vai pra p***, que lhe pariu, vai tomar no c***, seu viado! Chico Twitter! Chico Twitter, é o c***, na sua mãe, filho de rapaz, seu viado de safado! Ei, Chico Twitter! Chico Twitter, é a minha p***, no seu c***, filho de rapaz, eu quero lhe pegar por aí, que eu vou lhe su... Pare de falar, velho, que o menino, Chico Twitter! Chico Twitter, é a p***, na sua mãe, seu viado! É, 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 é! Ah, é, é! P***, vai tomar no c***! Ei, para aí, Chico Twitter! Você mede no filho de rapaz! Ei, graças a você vai, Chico Twitter! Eu vou lhe você, minha p***! Oh, meu amigo, deixa de p*** atirar, faça o algumento nesse carro, Chico Twitter! Vai tomar no c***! Ei, amigo, você não está entendendo o que eu estou dizendo, não? Você tá querendo a Law C***, que lhe não sabe se expressar! Chico Twitter! Corta a p**** que parecia o curto! Corta a p**** que parecia!